O porta-bagagens do novo espaço dispõe de um amplo volume. Na versão de 5 lugares, o volume sob o tapa-bagagem é ainda maior, atingindo 660 decímetros cúbicos. Para enrolar o tapa-bagagem, puxe levemente a pega para o desengatar e, em seguida, acompanhe o respectivo movimento. Para extrair o tapa-bagagem, rode-o de modo a libertar os pontos de fixação. Para repor o tapa-bagagem, coloque-o nas respectivas fixações e puxe a pega para a reposicionar. O tapa-bagagem pode ser posicionado no porta-bagagens com as cintas de velcro especificamente previstas para o efeito. O tapa-bagagem pode ser posicionada no porta-bagagem. Obrigado.